Nessa terça-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Colômbia, Ivan Duque, que está em visita oficial ao Brasil. Além de assinar acordos de cooperação, eles conversaram sobre pandemia e Amazônia. Os países pretendem levar uma mensagem única para a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Ivan Duque foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto. A cerimônia ocorre para chefes de Estado e de governo que visitam o Brasil. O presidente Bolsonaro recebeu o colega colombiano no alto da rampa e os dois assistiram do parlatório o desfile de tropas que fazem a segurança da presidência. Na reunião de trabalho, as comitivas fecharam acordos técnicos em áreas como saneamento, investimento aéreo, cooperação policial, capacitação agrícola e intercâmbio comercial. Também se comprometeram a fortalecer a troca de ajuda no combate à pandemia. E os dois presidentes acertaram a mensagem única que os países da região amazônica vão levar para a Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP26, que ocorre em novembro, na Escócia. A nossa voz em Glasgow será não somente a trabalhar pela transição energética, trabalhar pela redução de emissões, mas também alcançar a carbono-neutralidade e a fazer com uma grande proteção de nossos bosques tropicales e da nossa Amazônia. Com toda certeza chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós, a nossa querida, rica e desejada Amazônia.